oi pessoal Thiago Leonardo estou de volta agora para ensinar para vocês como vocês podem personalizar o Adobe Audition 1.5 de vocês é muito fácil aprendi agora vamos lá vocês estão vendo que ele está aí na forma dele normal né ele padrão é assim mas se você quiser pode mudar as cores tanto do das ondas né de áudio quanto mesmo do da interface do programa vamos começar primeiro aprendendo como mudar a cor das ondas de áudio ok ou das gravações de áudio eu vou gravar alguma coisa aqui surin surin fun fly surin surin fun fly surin surin fun fly terminei gravei surin surin fun fly então essa é a gravação e como é que eu estou vendo que ela está vermelha aqui esse vermelho não tem como tirar fica mesmo tá mas quando você clica nela duas vezes aqui na área de edição é você vê que é verde né mas você pode mudar para uma outra cor que você goste como é que você vai fazer se você vai em options depois 7 e aqui você vai ter opção o informe que seria a forma né das ondas de áudio aqui já tá selecionado para selecionar o verde mas você pode mudar a cor clicando aqui em gente color se você quiser pode ser amarelo pode ser preto pode ser rosa pode ser verde você sabe você escolhe eu vou escolher aqui amarelo e do ok e depois do ok de novo e aqui percebam que essa barra de espaço já fica amarelo indicando que a onda de áudio também vai ficar amarelo clica duas vezes e tanam de verde passou para amarelo e assim você vai personalizando na cor que você achar melhor e sobre a interface que é sobre tudo isso aqui como é que muda a cor porque você deve ter visto que algumas pessoas tem adobe o adobe audition de outras cores então vamos lá em options novamente vamos em settings e vamos escolher a opção espectral ok e aqui no espectral você vai nessa opção aqui e vai escolher a que você achar melhor para você por exemplo 3d ok e dá um ok e olha para você ver o que vai acontecer mudou mas você não gostou dessa vamos ver as outras então as outras opções vamos novamente options settings e agora eu vou escolher a outra adobe gray ok e aqui também eu posso escolher a cor que me aprover tá dá um ok e dá um ok e com cinza aí não não gostei dessa eu quero então o arte que freio não ok e não teve muita mudança né options settings e agora eu vou colocar preto tem de color do que eu vou colocar aqui e vou colocar aqui e também não teve muita mudança não e o próximo e assim você vai escolhendo viu gente o que vocês acharem melhor e eu esperei e agora não tá dando muita mudança peraí e vamos aqui quando eu quero um e já voltou para normal e assim você vai escolhendo aqui você achar melhor para você que for mais interessante entendeu e cliquei errado e vamos mudando as cores o que você achar melhor a cor que for mais interessante para você e assim você vai personalizando para que adobe audition 1.5 fique mais e mais e mais do seu jeito do jeito que você quer é isso aí pessoal beijão até o próximo vídeo inscrevam-se tchau